Seguinte, que história é essa? Que zum, zum, zum é esse que eu ouvi na redação de que a Anitta pode estar grávida? Conta pra gente. Olha, esse papo tá muito forte aí, né? Comentários aí nos bastidores. Ela, primeiro ela tinha, ela deu uma entrevista aí uma vez dizendo que não queria filhos. Aí, recentemente ela foi lá e falou que estava pensando em ter uma família. Agora, pessoas próximas comentaram que ela estava aí tentando engravidar do Pedro Scooby. Agora vem a informação, tá muito forte essa história de que a Anitta estaria grávida do Pedro Scooby, do surfista ex da Luana Piovani. Eu tô, mandei aqui uma mensagem pra assessoria dela, pro pessoal dela, pra ver o que que eles falam. Ainda não tive a resposta, mas que esse papo tá forte, tá. Agora, estando grávida ou não, o fato é que pessoas próximas comentaram que ela estava querendo ficar grávida do Pedro Scooby. Sério? E essa história que ela vai no banheiro toda hora? Ela falou lá que ela tá indo no banheiro toda hora, falaram que ela tá um pouquinho mais cheinha, tá um pouquinho mais inchadinha. Mulher grávida vai no banheiro toda hora, Judite? Então, esse papo tá forte aí nos bastidores, vamos esperar pra ver. Bom, se ela estiver grávida, daqui a alguns meses a gente vai ver a barriga crescendo, né? Agora, se ela não está grávida... Ela estaria tentando engravidar do Pedro Scooby, foi o que eu fiquei sabendo. O Pedro Scooby já tem quantos filhos? Oficiais, assim, que ele saiba, três. Três.